Como fazer para conseguir ter um treino intenso? Legal, o primeiro ponto é entender o que é intensidade. A intensidade é a dificuldade momentânea de realizar o exercício. Uma cinguto momentânea, o fermento vai treinar. Eu vou dar uma margem de repetições para o fermento, 8 a 12 repetições, dou uma margem ali. Eu quero que você sinta nessa margem de repetições, sensação de queimou, tremedeira. Eu quero que você sinta isso, sensação de tremou e queimedeira. Ou seja, entre 8 e 12 repetições vai ter uma hora na nona que ele vai puxar e a barra vai vir aqui na puxada frontal, vai dar uma tremida e vai dar uma ardida na musculatura do fermento. E tá olhando meu braço. Gabi, tá foda, hein? Assim, ó. Tô me sentindo assediado. E vai tá puxando aqui e dando aquela tremida. Opa, sentiu o que eu queria nas 8 a 12. Legal. Quantas repetições você fez, fermento? Pô, fiz 12. Faria 13? Faria. Aumento o peso. Tá mais intenso. Ah, não. Fiz 7. Não, mas 8 a 12. Diminui o peso. Então, são 4 séries de 8 a 12, por exemplo. Chegou na terceira série, não é mais o mesmo fermento da primeira. Eu tenho que ajustar a carga. Porque o que importa não é a carga nesse sentido. É se manter na margem pra o protocolo que eu dei. Então, é muito importante respeitar isso também. Tem gente que acha que quanto mais carga do tá, melhor. Ah, não. É 8 a 12. Eu fiz só 4 repetições e foda-se. A carga tá aqui. Não, mano. Se mantém naquilo ali. Por quê? Porque cada treino é o preparatório pro treino seguinte. Se tu não respeita esse aqui, tu não tá preparado pro próximo. Então, cada vez vai ficando mais difícil. Cada vez vai ficando mais intenso. Só que você tá melhor pra suportar aquela dor. Não é você chegar na academia hoje. Eu vou meter 100 quilos nas tuas costas no agachamento. Não. Vai agachar com o próprio peso. Depois eu vou dificultar o agachar com o próprio peso sem colocar carga. Depois eu coloco um pouco de carga. Depois eu mudo o estímulo. E assim vai. Entendeu? Tem toda uma construção. É uma construção. Agora, todo mundo que prescreve treino e é bom, ele sabe por que ele mandou o primeiro treino. E na cabeça dele, ele já sabe qual é o 12º treino do cara ali naquela hora. Por quê? Porque ele elaborou a construção. Existem coisas imprevistas que podem acontecer? Sim. Aí ele pivota. Não, então vamos melhorar isso aqui. Vamos ajeitar isso aqui. Vamos ajustar isso aqui. Mas se o cara não sabe responder qual é o treino do mês que vem, corre, velho. Porque ele não sabe por que ele fez o desse mês. A periodização é isso. Não faz ideia do que por que ele está fazendo as coisas.